Projeto Evangelizar Nossa Missão Rezando hoje, o segundo dia da novena de São João Paulo II Iniciemos a nossa novena Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém Segundo dia da novena Verdade Ninguém pode ditar ao outro a sua própria verdade A verdade vence por seu próprio poder Impor seus próprios pontos de vista torna as relações interpessoais piores Dando origem a disputas e tensões Assim, uma das condições para manter a paz no mundo é de respeitar a liberdade de consciência dos outros Mesmo que eles pensem de maneira muito diferente de nós A verdade é a luz da inteligência humana Se desde a juventude a mente humana procura conhecer a realidade nas suas várias dimensões Faz isto a fim de possuir a verdade Para viver a verdade Tal é a estrutura do espírito humano A fonte de verdade é a sua aspiração e expressão fundamental Cristo diz Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Das palavras do Evangelho Estas certamente estão entre as mais importantes Elas se referem na verdade ao homem todo Explicam a base sobre a qual são construídos a partir de dentro Na dimensão do espírito humano A dignidade e a grandeza próprias do homem O conhecimento que liberta o homem não depende apenas da instrução Mesmo que seja na faculdade Também o pode possuir um analfabeto Mas essa instrução como conhecimento sistemático da realidade Deve servir a essa dignidade e grandeza Portanto, deveria servir a verdade Neste campo, as palavras de Cristo Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Vem a ser um programa essencial Os jovens, se podemos dizer assim Tem um senso de verdade Congênito E a verdade deve servir para a liberdade Os jovens também têm um espontâneo desejo de liberdade O que significa ser livre? Significa saber usar a nossa liberdade na verdade Ser verdadeiramente livre Ser verdadeiramente livre Não significa de forma alguma Fazer tudo aquilo que me agrada Ou o que eu queira fazer A liberdade traz consigo A critério da verdade A disciplina da verdade Ser verdadeiramente livre Significa usar a própria liberdade Para aquilo que é verdadeiramente bom Para ser um homem de reta consciência Ser responsável Ser um homem para os outros Carta apostólica do Papa João Paulo II Aos jovens do mundo Por ocasião do ano internacional da juventude Oremos Deus nosso Pai Diante da igreja do terceiro milênio Se abre um vasto oceano de credos De nosso mundo contemporâneo Crendo em vós Colocando a minha esperança em Cristo Desejo imitá-lo E experimentar o milagre De uma pesca abundante Vinde em auxílio De todos os cristãos Da nossa geração Para nos lançarmos Nas profundezas da verdade Do bem E da beleza Fazei do nosso santo Padre João Paulo II O patrono Da nova evangelização E por sua intercessão Concedei-nos Esta graça Peça neste momento A graça Por Cristo Nosso Senhor Amém Rezemos um Pai Nosso Uma Ave Maria E um Glória E finalizando Com a Ladainha Pai Nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Por todos os séculos Amém Ladainha Senhor Tente piedade de nós Senhor Tente piedade de nós Cristo Tente piedade de nós Cristo Tente piedade de nós Senhor Tente piedade de nós Senhor Tente piedade de nós Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Ouvir-nos Jesus Cristo Atendei-nos Jesus Cristo Atendei-nos Deus Pai dos céus Tente piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo Tente piedade de nós Deus Espírito Santo Tente piedade de nós Santíssima Trindade Que sois um só Deus Tente piedade de nós Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós São João Paulo II Rogai por nós Perfeito discípulo de Cristo Rogai por nós Generosamente dotado com os dons do Espírito Santo Rogai por nós Grande apóstolo da Divina Misericórdia Rogai por nós Fiel Filho de Maria Rogai por nós Totalmente dedicado à Mãe de Deus Rogai por nós Perseverante pregador do Evangelho Rogai por nós Papa Peregrino Rogai por nós Papa do Milênio Rogai por nós Modelo de diligência Rogai por nós Modelo dos sacerdotes Rogai por nós Que extraístes forças da Eucaristia Que extraístes forças da Eucaristia Rogai por nós Rogai por nós Homem incansável da oração Rogai por nós Amante do Rosário Rogai por nós Força dos que duvidam de sua fé Rogai por nós Que desejastes unir todos aqueles que creem em Cristo Rogai por nós Conversor dos pecadores Rogai por nós Rogai por nós Defensor da dignidade de toda pessoa Rogai por nós Defensor da vida desde a concepção até a morte natural Rogai por nós Que rogastes pelo dom da paternidade para o infértil Rogai por nós Amigo das crianças Rogai por nós Líder da juventude Rogai por nós Intercessor das famílias Rogai por nós Consolador dos sofredores Rogai por nós Que valorosamente suportastes vossa dor Rogai por nós Semeador da divina alegria Rogai por nós Grande intercessor pela paz Rogai por nós Orgulho da nação polonesa Rogai por nós Brilho da santa igreja Rogai por nós Para que possamos ser fiéis imitadores de Cristo Rogai por nós Para que possamos ser fortes com o poder do Espírito Santo Rogai por nós Para que possamos ter confiança na Mãe de Deus Rogai por nós Para que possamos crescer em nossa fé, esperança e caridade Rogai por nós Para que possamos viver em paz em nossas famílias Rogai por nós Para que possamos saber perdoar Rogai por nós Para que possamos saber suportar o sofrimento Rogai por nós Para que não sucumbamos à cultura da morte Rogai por nós Para que não tenhamos medo E corajosamente combatamos as várias tentações Rogai por nós Para que interceda e nos obtenha a graça Para que possamos ser fortes com o poder do Espírito Santo Rogai por nós Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvindo, Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós São João Paulo II Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo Amém Esse é o projeto Evangelizar Nossa Missão Rezando com você O segundo dia da novena A São João Paulo II O segundo dia da novena